Paulinho Pera só um quarteirão Sem passar nenhuma vassoura Atenção Regional 2 Ali perto do trilho no Monsenhor Salazar Pense na buraqueira grande Foi bem, na hora que a Topic brecou Ele acabou caindo e soltando a arma Aí os passageiros da Topic Meteram a sola nele com gosto de gás Pé pra dez Ele levou sozinho Olha aí como é que ficou o estado dele aí É porque já foi atendido E aí ratão, dá um close ele aí E aí ratão Ainda vai neném assaltar Apenha foi tão grande Que ele tá sem condição de falar Olha aí, tá só gesticulando Oi Billy Ei Jaguia Me permite, tá entendendo? Não gosto de se mostrar não Eu fiz um curso de Brauno Titular, titular, desculpe interrompê-lo, mas... Se é como fazer a poesia, pai, tu parece que é candidato também, querendo aparecer mais que eu. Titular, titular, é que o curso que o senhor fez não é, Pauli, é de sinais. O importante é que eu aprendi a se comunicar, tá entendendo? Então, eu vou traduzir simultaneamente para os telespectadores da Terri de Águia. Valeu, delegado, o senhor quebrou meu cara aí, porque realmente, esse negócio de mexer os dedos aí, tá lá na Assembleia, ainda não ensinaram a gente não. Só que sabe o linguajar dos zentos é o mão preta. Então, você precisava ver na minha gestão, porque o que me dava de cotoco lá... E o delegado entendia tudo. Entendia mesmo, dá pra se ringar. Mas prossega aí, senhor Luiz Aguiar, com a sua entrevista, que eu vou traduzir. Atão, por que foi fazer esse assalto, mas velho? Ele tá dizendo que ele é ladrão, tá entendendo? Desde pequeno, e que realmente é o instinto dele. Ele não falta coisa na vida, não sei roubar. Tá entendendo? É que ele tá mesmo se assumindo que é bandido, tem regões, marginal, tá entendendo? E ele quer descer pra ele. Ele disse isso, doutor? Ainda disse mais. Ele disse que cadeia foi feita pra homem mesmo. Ele disse que quer descer pro presídio, e quer trabalhar, quer branco pedra lá na Manarim. Doutor, ele tá assumindo mesmo a culpa aí do delito? Não pode dizer, rapaz. Não, não, não. Aí ele disse que não quer ver o doutor Abraão, a advogada dele, nem pintado de ouro. Não, não, não. Se trouxer uma bascota aqui, ele rasga na frente do advogado. Socorro! Então tá aí, esse é o depoimento espontâneo do ratão, que depois de assumir tudo isso aí no ar, com certeza vai ser condenado, né doutor? Não diga isso com o Isaguia não. Não diga não, tá aí nem que eu vou traduzir. Aí doutor, foi que ele disse aí, foi, tá ligando comigo? Ele tá dizendo que não tem medo de ti, tá entendendo? E chamou pro palco. Aí é, peraí que eu vou dar agora, uma microfonada na cabeça dele. Toma. Não vai comer, não vai comer não. Quer que o pessoal dá o pique dele, eu não posso dar. Tome outro. Tome outro. Aí, Isaguia, aí tá gente que não doer não. Peraí, Marcelo, vira a câmera pra lá, porque agora eu vou usar a da imunidade, vou dar uma voadora nisso. Lá, o Zé Guaringá também, tá aí. Égua, Luiz, aí, ó. Dá um conto também pra tu, aí, ó. Égua, Luiz, égua. Tá com medo. Então tá aí, daqui do corredor do hospital. Ô, Luiz, aliás, pra fazer isso não. Delegado, fala o programa, nas garras da patroa. Por que que ele apresenta o rote, eu não posso apresentar as garras.